Salve, salve! Boys e girls do Brasil, vocês estão apaixonados por motos. Seja bem-vindo ao nosso canal, que é o Moto Oficina. Eu sou o Tom Tosta e eu já vou começar te pedindo. Dá o seu like, se inscreve no canal, certo? Está aí aqui embaixo, passam todas as nossas redes sociais. E hoje, galera, vamos bater um papo aqui rápido sobre pilotar na chuva, tá? E nesse vídeo aqui vocês vão ver que rolou um acidente, um acidente com o motociclista. Estou aqui nessa beleza que é você pilotar com a pista toda molhada. É muito perigoso. Então, com isso, eu quero tentar ajudar a vocês que estão iniciando no motociclismo. Vocês que têm muitos anos, ó, você vê um monte de terra, um monte de terra, né, espalhada aí pela pista. Então, eu quero dar algumas dicas do que eu faço, né, para me manter seguro, já que eu só caí uma vez e fui nessas circunstâncias aí, de chuva. Foi uma queda leve, eu estava em baixa velocidade, mas acabei caindo e poderia ter me machucado, tá? Então, galera, é o seguinte, olha eu levantando a perna aí, para tentar, velho, não molhar mais o quê? Estava todo molhado já. Aí, está eu aí na minha Chopper Road, né, da Haujui, né, a sucessora da Intruder. E aí, galera, muita chuva, está vendo? Gente, vocês têm que primeiro ter a consciência de que existem quatro formas, quatro formas na moto de você diminuir a velocidade, tá? A primeira forma é você simplesmente parar de acelerar. E eu, porque, isso parece óbvio, mas não é tão óbvio assim, certo? Porque tem muita gente que já, ao invés de fazer todo o processo, o primeiro deixar de acelerar, para depois fazer o freio, isso de forma muito consciente. Não, ele vai acelerando e freando, tudo ao mesmo tempo, não tem essa manha de você fazer isso tudo cadenciado. Então, a primeira coisa é você aprender a frear simplesmente deixando para onde acelerar a moto. Então, a moto automaticamente vai diminuir a velocidade, certo? O segundo é você fazer o freio motor. O que é o freio motor? É você estar em uma marcha e você diminuir, né, para uma marcha um pouco menor. E aí, o próprio tracionamento, né, quando você encaixa a marcha, ela vai diminuir. E você tem que ter realmente uma vivência de qual velocidade a sua moto fica ideal, para você não diminuir demais. Você está em uma quinta, aí você vai encaixar uma terceira, dependendo da velocidade que você esteja, a terceira vai ficar de boa. E ainda vai frear um pouco. Isso não quebra a moto, tá, gente? Não quebra a moto. Você já tem a segunda, que é o freio motor. A terceira é o freio de trás. O freio traseiro, que é o freio do pé. Ou nas scooters, que é o freio da mão esquerda, certo? Esse freio é a parte realmente de frenagem, que é mais utilizado. Eu, praticamente, gasto duas pastilhas de freio do fundo, para gastar uma na frente. E você vê que a chuva está daquele jeito, né, gente? Olha como está a câmera. Então, você vai frear atrás e vai frear na frente, é a última coisa que você faz, certo? Então, com o tempo, você vai aprendendo a fazer tudo isso muito rápido. E aí, você aprende a frear. Muito bacana. Nesse caso de pista, né, de pista molhada, duas coisas que você vai ter que fazer. Você vai ter que andar mais devagar. Isso, se você quiser, fica ser vivo. Se você quiser sentar no colo do tinhoso, se você quiser, né, ir para o colo do mochila de criança, ou ir também para o colo, tá? Daquele que só faz o mal do bunda suja, você anda parecendo como se não tivesse amanhã. Aí, o problema é seu, certo? Agora, se você quer preservar a sua vida, não quer dar trabalho para a sua família, não quer se acidentar, vá, aprenda a frear e você diminua a velocidade e vai utilizando, primeiro, parar de acelerar, depois o freio motor e depois você ir usando o freio de trás, não batendo, né, segurando, mas fazendo esse movimento com o pé, certo? Você fazendo a frenagem gradativa, que é o que o ABS faz, né, gente? O ABS, ele fica com a pinça lá, assim, ó, fazendo esse movimento para não travar a roda, porque se você trava a roda na situação, você vai para o chão, independente, viu? Você perder a dianteira, você já vai para o chão. Se você perder a traseira, você ainda tem como contornar, tá bom? Então, a frenagem, você vai frear na chuva desse jeito, ó, com o pé, sempre assim, ó. Quando você for freando, você vai diminuir a velocidade que você vai dar um break melhor. Mas se você notar aqui, eu não, dificilmente você vai ver a minha mão do freio, eu deixo ali para uma emergência, certo? Meu dedinho está ali, mas eu não uso, não uso o freio. E aí, por acaso, né, está batendo esse engarrafamento, aí você vê a galera passando, gente, com a pressa que parece que não tem amor à vida, certo? E aí, coincidentemente, né, esse engarrafamento tinha um motivo, motivo drástico, motivo feio, motivo que eu não, mesmo que o pessoal ande, né, como quer, né, não pensando na família, não pensando no futuro, moto, ele é motocicleta, ele é apaixonante, mas é bastante perigosa. Tinha um motivo ruim, que foi um acidente, tá? Que estava até chegando a SAMU na hora para poder, eu não parei para filmar, né, vocês vão ver aí rapidamente, eu passando, por quê? Porque não é o objetivo, né, gente? Nosso colega ali se machucado, né, naquele nível, e eu não quero que isso aconteça com você, por isso, usando as quatro formas de frear. E como você vai aprender isso? Fazendo isso no seu dia a dia. Quando chegar nesse ambiente, que é um ambiente severo, severo, por quê? Você vai ter a pista molhada, você vai ter a pista suja com areia e com óleo, com óleo, muito cuidado, por isso você tem que andar devagar, extremamente atento, certo? Para que você, por exemplo, óleo, se você entrar numa curva e tiver óleo, já era, então como é que você vai entrar na curva devagar, né? Você não vai ter pressa, choveu, galera, esqueça o relógio, esqueça o relógio, para você não se acidentar, gente, tá? Então, a pressa, de fato, para o motociclismo não deve ser, né, não deve ser sinônimo. E aí o que acontece? Olha lá, galera, já vi o pessoal andando aí, caminhando, né, olha aí a situação, certo? A moto ali, né, e a Samuja aqui, para prestar o socorro, na comunidade, né, de moto, de parabéns, travou ali completamente o trânsito, vai passando novamente aí, e a galera para mesmo, não é por curiosidade não, o motociclista para para poder auxiliar, tá? E é sempre assim, e realmente eu tenho muito orgulho aí da galera, né, da classe de motos, nesse sentido, né, são ok, muito massa, e galera, não quero que isso aconteça com vocês, tá? Então aprendam a frear quatro tipos de freio, e aí eu quero saber de você no comentário, primeiro, eu queria saber de onde é que você está comentando, e eu queria saber se você usa os quatro tipos de freio, os quatro tipos de freio, certo? As quatro formas de você parar a sua motocicleta, se você faz isso, tá? Se você fizer isso, ou a show de bola para você, espero que você se mantenha sempre, né, saudável, feliz e curtindo a sua motocicleta, curtindo, porque quem é apaixonado como a gente sabe o quanto você andar de moto, né, faz bem para a sua alma. Faz bem para a sua alma. E aí, galera, você tem que ter muito cuidado, né, com os detritos, como eu acabei de falar, óleo, se você já está andando devagar e com muita atenção, então não converse com garupa, está chovendo, é a tensão máxima, olhar lá na frente, para você conseguir antecipar, se você vai entrar na curva devagar, devagar, devagar. Quando eu caí, gente, eu estava na segunda, eu reduzi a moto tanto, né, que eu parei ali numa segunda, usando o freio motor, e ali eu sofri, eu caí. E eu não quero que isso aconteça com você, e eu caí por causa de óleo, tá? Então, pega a visão, né, comenta, compartilha, solta o joinha e até a próxima!